Vamos entender hoje um pouquinho o que representa a sua loja, o que representa o seu ponto de venda. Ponto de venda, normalmente a gente fala em PDV. Ponto de venda é PDV. Temos que ter uma ideia bem informada do que vem a ser isso. Por exemplo, muitas vezes os clientes me pedem uma ajuda, uma consultoria, e uma das primeiras coisas que eu peço para eles é que possam fazer um filme ou mandar fotos do seu estabelecimento. Isso é um padrão, chama-se uma análise. Nós aqui fazemos análise do ponto de venda. E essa análise consiste em vários aspectos que ajudam a loja a dar uma alavancagem, ou seja, alcançar mais clientes, mais lucros e coisas desse gênero. E aí quando a gente fala do ponto de venda, ele representa a sua loja, o seu estabelecimento. E sabe o que normalmente as pessoas fazem quando mandam essas fotos, quando mandam esses vídeos? Eles mandam a foto de dentro das gôndolas, de dentro da loja. Isso é um erro. Porque, na verdade, o ponto de venda tem a ver com tudo aquilo que representa a sua loja. E isso começa do lado de fora. E muitas pessoas simplesmente não mandam a foto do lado de fora da sua loja. Então, para manter um bom ponto de venda, para manter a sua loja, Você tem que ter todo um ambiente. Obviamente, o que envolve isso? Envolve a sua marca, o uso do espaço, o local, a forma de abordar, de atrair clientes. E você tem que desenhar todo um cenário para que o seu consumidor se sinta feliz, tranquilo, atendido. E, dessa forma, por meio do seu ponto de venda, você vai conseguir atender melhor ao seu consumidor, ao seu cliente. Ou, muitas pessoas falam, em uma linguagem mais moderna, shopper. É o cliente, aquele cara que vai lá na sua loja mesmo. E é o que a gente tem que entender nisso. Que, quando a gente abre uma loja, eu recebi outro dia a foto de uma mercearia. Rapaz, apesar de ser pequenininha, a loja era um show. Apesar de ter poucos produtos, a loja tinha um cenário que envolvia o consumidor. Me emocionou aquela foto. Eu não lembro de quem foi, mas estava de parabéns. E aí, muitas pessoas cometem um erro na sua organização, no início do seu negócio, achando que o ponto de venda, ou a sua loja, ou a forma de apresentar ele, não vai impactar no seu negócio, não vai atrair clientes. Na verdade, se você não tiver um ponto de venda bem estruturado, com um cenário montado, isso pode gerar incômodo para o seu cliente, pode gerar desconforto, e pode, pior ainda, deixar de atrair o seu cliente. Você quer que isso aconteça? Obviamente que, quando você começa, você tem que fazer igual o jogo da amarelinha. Uma casa por vez, ou seja, um passo por vez. Mas, o céu é o limite. Você não pode deixar de nunca pensar nisso. Você não pode deixar de, em um momento do seu negócio, você melhorar isso. Isso é que faz toda a diferença. Outro dia, lá no nosso canal, me perguntaram por que o Grupo Pão de Açúcar, o Carrefour, utilizam iluminação. Essas iluminações, elas são feitas exatamente para criar um ambiente, um cenário. Vocês já foram num cenário, por exemplo, de uma gravação de um filme, de uma novela? Eu já fui em muitos cenários. Inclusive, quando a gente grava propagandas em filmes, a gente cria todo um cenário. E esse cenário é para quê? Para envolver os nossos clientes, para envolver as pessoas que vão ver a propaganda, para que elas se sintam, podemos dizer assim, envolvidas com aquilo que nós estamos dizendo. E a sua loja, quando você passa a pensar dessa forma, você consegue vender mais, porque isso traz um aconchego para o seu cliente, para aquela pessoa que está dentro da sua loja. E como...